Obrigada. Hoje a nossa comunidade está em festa, pois vamos assistir a um grupo de crianças a atingir mais uma etapa na sua formação cristã. Estas crianças, do terceiro ano, vão celebrar a festa do Pai Nosso. Mas antes, uma atenção especial a um menino que faz parte do grupo, mas que é o primeiro ano, que é o Pai Nosso, mas o facto é que ele empenhou-se durante toda esta caminhada este ano, e eu e a Ana Sofia, que não pode estar por livros pessoais, achamos livros que a nossa comunidade também dá-nos reconhecimento, que é o André Filipe Souza Nonçalos. André? Uma salva de palmas para o André. As nossas crianças do terceiro ano vão aprender na catequete e também em casa que Deus é um lugar muito perigo, que nos dá a vida, que cuida de nós e que faz tudo para que sejamos as crianças. Com Jesus, aprenderam a tratar como o Pai do Céu. Elas aprenderam também que, pelo batismo, fazemos todos parte da família de Deus, a Igreja. Esta família que está hoje aqui reunida, vamos louvar o Pai do Céu com estas crianças. Dizem-se, vou chamar-lhe Tiago Almeida, Jéssica Gomes, Rodrigo Pereira, Bruna Gomes, Benjamim Gomes, Lara Gomes, e Matias, Tio Pai. Para as pessoas vos verem melhor, eu vou para mim, eu tenho para aqui, está bem? E olhem para as pessoas. Sabem que um dia, os amigos de Jesus pediram-lhes para que Jesus lhes ensinasse uma oração. Lhes ensinasse a rezar. E Jesus lhes ensinou-lhes uma oração pequenina, que a gente sabe, vocês também, dirigida ao Pai do Céu, que continua a ser hoje a melhor oração de todos os cristãos. Vós já conheceis esta oração, e estáis dispostos a continuar a rezá-la hoje, e todos os dias, e cada vez mais com mais dedicação, e também, certamente, com a ajuda dos pais, que daqui a pouco já lhes vou perguntar. Dizei, pois, vocês. Vocês querem receber o Pai Nosso, a oração que Jesus lhes ensinou? Sim, queridos. Quereis guardá-lo no vosso coração, como se guarda um tesouro precioso, e rezá-lo e vive-o todos os dias com entusiasmo e alegria? Sim, queridos. Então, e vocês vão rezá-lo agora devagarinho, para a gente ouvir, e para a gente saber que vocês já sabem, então rezai agora a oração do Pai Nosso, como sinal do amor do Pai do Céu. Vamos começar, pronto, assim, certinhos e devagarinho. O Pai Nosso que está bem nos céus, santificado seja o vosso nome, que rei a nós, o vosso reino, seja oito da vossa vontade, assim na terra como o céu, o povo nosso que nos aderir nos aéreos, o que vai entre as nossas refeiças, assim como nós procuramos a fé que esteja defendido, e não deixe a despedida da sala, como do lado mesmo normal. Amém. Pai Nosso, infunde nos teus filhos uma grande alegria por se sentirem amados por ti, Deus vivo e verdadeiro. Venha a nós o teu reino de justiça, de amor fraterno, de solidariedade, vivida tal como Jesus a viveu. Que o alimento de todos nós seja a tua vontade, pois ela coincide com a vida em abundância para todos. Dá-nos o pão de que necessitamos para o corpo, e também a coragem para o partilharmos com igualdade. Perdoai as nossas ofensas, pois queremos arrepender-nos-nos por termos uma fé tão desligada da vida de todos os dias. Não nos deixeis cair na tentação de ser crentes apenas ao domingo, mas também nos dias da semana, dando testemunho do teu amor. Livra-nos do mal, de uma vida superficial e banala, e que nos deixemos seduzir por ti, o único que nos pode fazer felizes. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos pais, amigos, pergunto, e vós, pais, quereis rezar o Pai Nosso com os vossos filhos todos os dias? Sim, queridos. Queridos ser, para eles, os primeiros catequistas? Sim, queridos. Queridos educá-los como bons filhos, bons cidadãos e como bons cristãos? Sim, queridos. Fazei, então, o vosso compromisso. Nós, nós, nos compaixas de todos os que somos, no dia em que os nossos filhos, faz a infestão do Pai Nosso, queremos dizer que é nosso lugar, e que nós enviá-los aos nossos filhos, e que tudo faremos para que eles rezem, muitas vezes, o Pai Nosso. Queira Deus consumar o bem que nos vossos filhos começou. Amém. Amém. E é, então, o baralho catequista que entregasse a cada um os respectivos diplomas, que na prática tem o Pai Nosso escrito. O chão e o põe-lhe ao cabo para o Pai. Sim, sim. Matias. Lara. Benjamin. A Bruninha. Rodrigo. A Jéssica. Melhor que a tia do projeto. E o Tiago. Pai Nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a glória do vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra, assim na terra, como no céu, o pão nosso esquema nos sino. B Matias. B Matias. B Matiasa. César. Doug Salisa. Columbus. � É quem nos tem ofendido E não nos deixei cair em tentação E não nos deixei cair em tentação